Chegou a rave da Shot Real, atualizou papai, simbora, pelo jeito o Barbiguel, vai ligar de C10, chegou, chegou, Shot Real novamente, tá ligado, vem com nós, vem com nós, vai o ferno do corte, e aí, o ferro de verão é revido, o barilho, tem vidas que hoje é todo mundo louco, e aí não dá pra passar, que ele fica parado, aproveita o vulco pra sarrar o lanço, a louca de lança, o chama, que a tribalança, a louca de lança, chama o que acontece em Vegas, é, morri em Vegas, me arraxar pro morro, tô te lendo, traz ideia o que acontece em Vegas, morri em Vegas, me arraxar pro morro, bora caçula, bora preto, bora Dudu, bora Ressantana, tá com a gente aí, galera do Pará, bora de lanches, bora Diego E aí não dá pra passar, que ele fica parado, aproveita o vulco pra sarrar o lanço, o que acontece em Vegas, é, morri em Vegas, me arraxar pro morro, eu te lendo, traz ideia o que acontece em Vegas, morri em Vegas, e me arraxar pro morro, bora Diego o que acontece em Vegas, morri em Vegas, me arraxar pro morro, eu te lendo, faz ideia o que acontece em Vegas, morri em Vegas e os menino da quebrada anda muito violento, e pindou a bunda no marido, está batendo tô perdendo, disse o cara gosta, vai barrigão oh calma desgraçado, sem agressividade, oh bate na minha bunda, me come até mais tarde pra me jogar de lado, e me botar de quatro, chamar de puta, fode, fode, vai e eu sou todo agressivo, tapa na bunda, puxando o cabelo, me chamar de desgraçado, desgraçado a bunda que é tranquila calmo, que é pra ficar sedento, hoje eu tô malado, hoje eu tô violento, para o vina lá, e como a tabu, a Eduard transportes, tá ligado oh, e os menino da quebrada anda muito violento, pindou a bunda, não vai gastar batendo Tô nem vendo, diz o cara gosta Tá pão de bolsa no rabão Ô calma, desgraçado, sem agressividade Ô bate na minha bunda, me come até mais tarde Ô me jogar de lado, me botar de quatro Chama de puta, fode, fode, desgraçado Cortou pipa, sua cispipa É, jacarão, eu vou te amar, eu sou merda, eu sou bora Tá verdade, elegante, caiu rocar, bora vai, com bora Chate real É que coxão, que rabão, baita, baita cabelão Faixa rosa, cofiçada, rainha, nossa opção Para a exposição, maneira que aprendeu lá no passado Sete anos enganada, terminou com o namorado Rainha do Seca e Sul, essa mina é um absurdo É que diria, mó prazer te conhecer Belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular A mulher com camaçu, vai fazer comigo Várias posições malucas Ela é espetacular A mulher com camaçu, vai fazer comigo Joga pra cima, caçula É que coxão, que rabão, baita, baita cabelão Faixa rosa, cofiçada, rainha das opções Várias posições maneiras, que aprendeu lá no passado Sete anos enganada, terminou com o namorado Rainha do Seca e Sul, essa mina é um absurdo É que diria, mó prazer te conhecer Belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular A mulher com camaçu, vai fazer comigo Várias posições malucas Ela é espetacular Ela é espetacular Ela é espetacular A mulher com camaçu, vai fazer comigo Várias posições malucas Ela é espetacular A mulher com camaçu, vai fazer comigo Chate real novamente, meu irmão Baranã da oficina das unhas Esquina do Kikão Ponte da patroa Quero ver assim, ó Minha paz não tem preço É isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da preta Você acorda o pé Na hora da foda Foda Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois que a vice eu dá pro bair Vai sim pra minha nota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Que mundo se mora E eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Que mundo se mora E eu tava de boa E cheia de história E agora chora, chora, chora E agora chora, chora Simbora Eita, agora a doutora Dayana Minha dentista estourada É, chote real novamente Simbora Já quero a multimarcas Antônio, multimarcas É, minha paz não tem preço É isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treva Sem a cor do prédio Na hora da flota Se vai dar até o teto Eu tô saindo fora Você é poupola demais Mexi a tua hora Depois que a vice dá pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Que mundo se mora E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Que mundo se mora E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Ela é danada Ela rebola o popozão E que bum bum é esse? Bombom gigante Que bum bum é esse? Bombom gigante Que bum bum é esse? Bombom Vai Bombom bumbum, bombum, 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 bombum Bombom gigante Bombom, 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 bombum, bombom Atenção meninas, empina Bombom gigante Bombom gigante Repina eu sei cachorro vira-lata Em pinesse cachorro vira lata Bom 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 Bombom de recante Bom 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 Vai meu caçula, joga meu réu pra cima Eita! Pizza Burger do Paulista Freitas Tabacaria Antônio Multimarcas Raimundo Ecolange Maxi Trigocel Almis Cedês Ponto do Quicão Ela é danada, ela rebola o poposão Que bombom é esse? Bombom é gigante Que bombom é esse? Bombom é gigante Que bombom é esse? Bombom vai! Bombom E pende seu cachorro vira lata E pende seu cachorro vira lata Bombom 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 gigante Bombom gigante Bombom gigante Eita menina safada Só que essa cabeça vai lá Que o meu chavuzo vai te cair Só batirar nesse dois pra dois Quero ver se tu o outro quer Essa é uma sede Então vai ser lindo Essa é uma sede Eu aprecio que é melhor, tá ligado? Amiga De madruga eu acordo Cheia de trezão na treta Soldado me marca Minha bunda inteira pra sentar Pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar Tá ligado? Ela vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, ela vai sentar Vai Ela vai sentar, vai sentar Vai sentar Aí bigode, tá ligado? Continua o barulhão Quarto rocar, tá com nós daquele jeito Chegou Chate real novamente Para o miserês, ponto duque com senhora Max Trinconcel Eita menina safada Só que essa pareça bala Que eu e os chavuzo Te convocam na patrita Nessa matinha, nesse dois pedos Ó, pra eu ver se tu o outro quer aguentar É só uma sede Então vai experimentar É só uma sede Então vai estar Naqueles picos É só uma sede É só uma sede De madrugá eu acordo cheia de pesão Vai, vai Só dá tapão e marca minha bunda inteira Pra sentar, pra sentar É, ó, pra sentar Bora, não, anda Vai, vai sentar, vai sentar Vai sentar, sentar, sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, pra sentar, pra sentar Ó, pra sentar, pra sentar Aqui no baile de favela Hoje só vai morar No baile de favela Hoje só vai dar erro Ouviria, já havia tudo cana Vai começar o bar e o funk do XZ Ei! Ei! Vem! Joga, joga, joga essa bunda Joga, joga, joga Joga essa bunda na piroca Joga, joga Essa bunda na piroca Joga Ó, swing, moleque Tudo mais? Ô, joga, ô, joga Essa bunda na piroca Joga, joga Opa, ô joga, ô joga, joga essa bunda na peruca Joga, bora pra cima Bora, BD, BD até que senta com nós Max de Tocel, Aldo e Cegreis, Ponto de Cão É meu fã clube, chate alto, tamo junto Vai, ah, aqui no baile de favela Hoje só vai, ei, no baile de favela Hoje só vai, ei, no baile de favela Opa, ô joga, ô joga, joga essa bunda na peruca Joga, ô joga, joga essa bunda na peruca Joga, joga, joga essa bunda na peruca Joga, ô joga, joga essa, cê, 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 cê Sobe em cima da carretinha bonitinha Joga, ô joga, ô joga, joga essa bunda na peruca Joga, ô joga, ô joga, joga essa bunda na peruca Tô tranquilo e não tá vazio Tô cheiroso a mostragem Dia de baile é assim Jack de maçambere A vida luta pra obter Discípio e humildade Na mesa é bar de tixi Jack de maçambere Que ela se interessa Que eu tô rodina Que esconde ele numa peça Essa sateca De tocação O farol da beca Ô joga, 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 joga Que hoje tem festa de átima E gola não tem Pode procurar Só colocar Então pela posição que eu gosto É assim que eu vou colocar Aqui é uma trechada Do que ela quer Joga essa bunda pro alto Na peruca Ponto seu mela Vestido e tirar se quiser Que eu vou satisfaz Eu desenho mulher Eu botei a chelada Do que ela quer Ponto essa bunda pro alto Na ponta do pé Ponto seu mela Vestido e tirar se quiser Será que quiser? Ele é o imposto da patroa Aquele espirinho que tá ligando Vai pra ser bem Jatirar novamente Rosa e maçã Tô, estamos juntos Carretinha no quarto Carretinha primitinha Oi Tô, criança não tá lazer Tô, cheirosão nos trajes Suíguê Vai A bigada não dá pra obter Discípio e humildade Na mesa é balde de gin Daqui de maçã Vai pra lá se interessa Que eu tô de neve esconder O APCC Onde tá garçando Na na língua chão E o baroto É o brinca que eu juro Tem que ser de ódio Vai ligar no Tem pó de pó Faz a posição Só colocadão E eu gosto assim Eu vou colocar É Onde eu mato a charada É do que ela É Onde eu mato a charada Joga essa bunda pro alto Na ponta do pé Ponto seu mela Vestido e tirar se quiser Eu vou ser disposto É Onde eu mato a charada É do que ela quer É É Essa bunda pro alto Na ponta do pé Ponto seu mela Vestido e tirar se quiser Eu vou ser disposto É o seu desejo E aquela sentada Que você me deu É Munheca ativante Que me dominou Eu lembrei daquela sentada Que você me deu Achei uma foto nossa Que desapareceu Me trouxe lembranças Do dia que tu me deu Se tu aparecer por aqui Dá uma sentada em nós Dá uma sentada em mim E dá uma sentada em mim Chegou meu real Chegou meu real Vai, 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 vai Ela dá sentadão 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 da pica Ela dá sentadão 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 na pica Se a cidade aberta Eu vou tá lá Pronto pra recomeçar Somos imperfeito Mas perfeita É a sentada que cê dá Se tu aparecer por aqui Dá uma sentada em nós Dá uma sentada em mim E dá uma sentada em mim Chegou meu real Ela dá sentadão Ela dá sentadão 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 na pica Ela dá sentadão Sentadão Chegou a XR moleque, daquele jeitão Vem com nós caçula, me diz mulher O que que você fez se me deixou assim Tento pensar que é pra ser também no jogadinho Por cima de tudo é melhor Pra cima, pra cima, ei Mas se quiser vir, senta pra mim Tô com saudade de ti, tô com saudade de ti É aquela atrasa maluca, eu tô com saudade Do jeito que eu gosto, pra cima, mulher Mas se quiser vir, senta pra mim Tô com saudade de ti, tô com saudade de ti É aquela atrasa maluca, eu tô com saudade Bracinho, moleque É o caçulinha, novamente é XR No frango, periquitinho, tá ligado? Já te rea agora Vem com nós, vem com nós, vem com nós Vem me diz mulher O que que você fez se me deixou assim Tento pensar que é pra ser também no jogadinho Se quiser vencer Se quiser vencer Sou índio Tô saudade de ti Chegou a chote real daquele jeitão Em nome de dele no corte Chegou uma proposta de recusar o periquitinho Ela encostou num bailão Trouxe do boldo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Só avistei a vítima pra machucar Espirro lança Cachorra da baú Espirro lança Só quem tá aqui de transa Espirro lança Cachorra da baú Espirro lança Só quem tá aqui de transa Pra cima DJ Fernandes Atualizações Tá com o nome daquele jeitão Chegou Jotinho de real novamente O nome de dele no corte Bora Laurinha Bora mano Ela encostou num bailão Você jogou do braga Eu com aquele lança na mão Só avistei a vítima pra machucar Relógio era moral Ela encostou num bailão Aí que sou Relógio era dança com nós Tá ligado Eu com aquele lança na mão Só avistei a vítima Sofia esportes Espirro lança Cachorra da baú Espirro lança Só quem tá aqui de transa Espirro lança Cachorra da baú Bora dona Casey Espirro lança É a minha senhora Tá ligado Tamo junto E aí Chote real Impressionante O controle que ela tem lá Maluca Vai se gostosa Assim lá em casa Eu bebi Lá ajuda Tua sentada Impressionante O controle que ela tem Com a rava Maluca FC2 chefe oficial Eu quero o privilégio Da tua sentada Fandula Chote real Que tá sentada Olha o movimento Da Toma Tá bom Na rava Hoje é a sequência De botada Pra cima Pra cima Que tá sentada Olha o movimento Bora patroa Vai Toma É só pra pôr Na rava Tinha a sequência De botada Chegou a xz Olha a grande vitória Daquele jeito Uma rua de lá Dona Rogério da mãe Chote real novamente Esquindo que canta com nós Favelado Elegante Impressionante Vai se gostosa Assim lá em casa Eu quero o privilégio Da tua sentada Quero o privilégio Da sua sentada Sentou? Vai! Então senta a fada Olha o que é isso Seu Orlando Pai! Toma! É só pra pão Na rava Hoje é essa Que é a sequência De botada Distribuidora Na loura Então senta a fada Distribuidora No pai Não dá pra pão Vai! Toma! É só pra pão Na rava Hoje é essa Fechada Marão Rio Negro É a Chote Real Tá vindo aí Três da manhã Me chamando Eu sei Fala aí Só não precisa Falar Eu te amo E quando a gente Tava junto Você só vacilava E agora tá ligando Essa hora Pra dizer Que me amava Vem! Amava porra nenhuma E deixa de andar Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode parar Tu só lembrar De mim Quando tu quer Transar Amava porra nenhuma Deixa de andar Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode parar Tu só lembrar De mim Quando tu quer Transar Eita Eita Esse é a Chote Real Vivo Ate que me vê Pouba de fruta Do coelho Nova Jato Silva Paromba Supramentos Academia RW Fitness Vem aí Moça Chique Fortaleza É É É Ó Quando a gente Tava junto Você só vacilava E agora Tá ligando Essa hora Pra dizer Que me amava Amava porra nenhuma Deixa de andar Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode parar Tu só lembrar De mim Quando tu quer Transar Amava porra nenhuma Deixa de andar Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode parar Tu só lembrar De mim Quando tu quer Transar Yeah Chote Real Vamos lá Para com isso E as minhas Várias Várias E se ficar Me olhando Assim Desse jeito Vão achar Que a música É boa Com você Tudo fica Perfeito E esse sorriso Mais lindo Do mundo Diga A vida É tão maravilhosa Mesmo ela Não sendo Sua E que tal Outro lugar Para o seu caso Para a minha vida Você escolhe E tristeza Vai se matar Com uma dose De alegria Com você Completando O meu dia Esse é a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo 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 Esse é a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Simbora Raimundo é com a gente Tá com nós Seu chate real Novamente Eita Babajato de Silva Marona Supremetos Baradão Baradão E que tal outro lugar Nossa casa Ou pra minha vida Você escolhe E tristeza Vai se matar Com uma dose De alegria Com você Completando O meu dia Esse é a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Esse é a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo 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 Tô impressionado Com essa mina Vai Tua toca tá Me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida Me amando Me faz Sentir que ela é frio Como as estações Trançar de abrisar do vento E de suas vibrações Vem, vem, vem Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cala que a gente ficou Eu moro na favela Eu sou da ilha 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 Eu sou da fundamental Que volta em mim Vou levar um enquadro Quando for lá Deixar acontecer Naturalmente Oh, mulher Que me deixa na porta Vai Oh, ah Normal Se eu te vejo Já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na porta do pé Oh, ah Normal Se eu te vejo Já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Yeah Eita Simão Chate real novamente Não vai mudar a colagem Mas trinco a céu Oh, missão desse Ponto do que cão Hey, hey Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cala que a gente ficou Eu moro na favela Eu sou da ilha Eu sou da ilha Eu sou da ilha Eu sou da ilha Vou levar o enquadro Quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa Vem Ah, normal Se eu te vejo Já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na porta do pé Ah, normal Se eu te vejo Já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai É Ah, preta do cabelo Cacheado Oh, arreio Vem, vem, é Mas hoje eu acordei Ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembrando o nosso amor No passado Beijos e abraços Caricia se amassou Foi muito lindo E eu tenho que contar um relato Nós dois pelado Dentro do carro O convívio fechado E o som tacando Tá show De lado De quatro Vai a mão Se sente afuriado Eu amassou De lado De quatro É tu deixando Partidão Daquele trato Bora, Karen Bote, quem me vê Simão Shot real Novamente Bora, não Da oficina das unhas Barão, suplementos Acabem, minha retagem Ficha, né É Oh, preta do cabelo Cacheado Oh, dá cor do picado Oh, hoje eu acordei Meio bolado Ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembrando o nosso amor No passado Oh, beijos e abraços Carícias e amassou Foi muito lindo E eu tenho que contar um relato Nós dois pela dor Dentro do carro O convido fechado E o som tocando Baixou De lado De quatro Vai a mão Se sente afuriado Eu amassou De lado De quatro É tu deixando Partidão Daquele trato De lado De quatro Vai a mão Se sente afuriado Eu amassou De lado De quatro É tu deixando Partidão Daquele trato Simão Preto Estou na caminha Chute Real novamente Antônio Multimarcaz Jacaré Multimarcaz É Porra Gosto da cachorrada De beber cachaça Festa no AP Xereca flexionada Garota de programa Dentro da minha casa Hoje eu tô pagando Xereca flexionada Eita Então empina a raba E dá uma sentada Treme o rabo E dá um xereca flexionada Então empina a raba E dá uma sentada E treme o rabo E dá um xereca flexionada Então empina a raba E dá um xereca flexionada Então empina a raba E dá uma sentada E pra cantar comigo Eu chamo ele de menor, moleque Chote real E no sigilo Pra tocar os paredões Bora, mano, GR Suca, cartão do nego, bala Chote real E no sigilo Pra tocar os paredões Bigode C10 Olha a gostada Cachorrada Vou aqui beber cachaça Vou festa de apê Xereca flexionada Garota de programa Vou dentro da minha casa Hoje eu tô pagando Xereca flexionada Então empina a raba E dá uma sentada Treme o rabo E dá um xereca flexionada Então empina a raba E dá uma sentada Treme o rabo Vai, briguinho, swing Olha aqui então Empina a raba Vou dar uma sentada Treme o rabo E dá um xereca flexionada Então empina a raba Vou dar uma sentada Treme o rabo E dá um xereca flexionada Joga pra cima, menino Chote real E no sigilo Pra tocar os paredões Atualiza o teu som Bigode C10 Segue lá no Instagram De menor oficial Chote real initiando E não sei o que Esses são E não sei o que Quarte Segura Segue Mas Pent trav Uh